Oi, pessoal! Nós acabamos de ter uma super vitória, que é o autismo ser incluído no próximo censo de 2020 aqui no Brasil. Graças à união da comunidade, graças à iniciativa de algumas pessoas, como o Marcos Mion, por exemplo, que lidera aí alguns grupos de pais por ter um filho portador do transtorno do espectro autista, e ter acesso ao governo, conseguimos que a estatística seja feita no próximo censo. A nossa união precisa continuar, principalmente para a gente conseguir agora que o serviço público melhore. Quanto mais a gente fala de autismo, quanto mais o autismo é levado ao governo, melhor, mais a gente consegue falar sobre isso, informações sobre isso, divulgações sobre autismo, e mais a gente consegue direitos. A gente precisa agora melhorar o diagnóstico que é feito no Brasil. As crianças precisam receber esse laudo, as crianças precisam receber esse diagnóstico. Mesmo nos Estados Unidos, que autismo é super conhecido, que é um tema forte, que as pessoas já têm acesso a informações, inclusive a tratamento, porque o governo paga lá o tratamento do ABBA, que é a terapia comportamental com comprovação científica, para as crianças que estão no espectro autista. Mas, mesmo assim, mesmo lá, que tem muito conhecimento sobre esse assunto, as crianças, em média, como dizem os últimos estudos, só são diagnosticadas com 4 anos e meio de idade. Então, eu fico pensando, e aqui no Brasil, como que está a questão do diagnóstico? Nós não temos ainda um serviço público eficiente, com conhecimento suficiente para dar diagnósticos. Então, muitas crianças não sabem, muitos pais não sabem o que seus filhos têm ainda. Uma forma importante da gente conseguir mais direitos e mais informações sobre autismo e a gente se unir em comunidades. E aqui, no meu canal, é um lugar que a gente fez para isso. O que me motiva é ajudar as pessoas que estão no espectro a conseguir melhor tratamento, a conseguir diagnóstico. Então, os seus comentários são super importantes para a gente fazer parcerias, isso gera conteúdos, isso gera interação entre as pessoas. Também é importante, lá no meu Instagram, Instagram, arroba Mayra Gaiato. Isso também faz com que a gente crie amizades e crie conhecimentos e troque informações. Um outro grupo legal de participar é o grupo do Marcos Mion, lá no Facebook, que é para a integração dos pais de crianças com transtorno do espectro autista. Aqui embaixo, eu vou deixar o link de acesso a todos esses canais e grupos para vocês. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre os red flags, que são os marcadores lá dos Estados Unidos, que falam do desenvolvimento infantil. Se tem itens que são sinais, mesmo que sutis, do transtorno do espectro autista. E a gente já conseguiu muito com os nossos vídeos. Já se tem um conhecimento muito maior no Brasil sobre autismo. Mas a gente precisa continuar compartilhando e continuar falando para que as crianças tenham acesso ao diagnóstico e depois à intervenção. Porque a gente precisa desses dados certinhos no censo. E as crianças merecem e têm direito de receber tratamento precoce. A gente sabe que quanto mais cedo as crianças forem tratadas, mais chances de recuperação, de reduzir sintomas ruins do transtorno e ampliar sintomas bons de comunicação, de desenvolvimento funcional. Então, se você gostou, compartilha e dá um joinha. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.